A proposta de educação efetiva, um projeto inclusive que se torna Reforma Educacional em 1893, 1891, desculpe, e esse projeto era a ideia de se transformar a escola do Brasil numa caserna, como se, de fato, a melhor forma de você levar moralmente a população e a população, o povo, é seguir as determinações militares. Portanto, a lógica castrense funcionando como sendo fundamental para a regeneração moral da sociedade. Era uma tese que ele chamou de cidadão-soldado. E ela vai permanecer durante praticamente toda a República no campo militar e sendo refeita e reformada. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a perspectiva do pensamento religioso leigo, que se funde com o pensamento militar positivista a partir dos anos 20, em especial com o desenvolvimento do Centro Dom Vital e da construção de um conjunto de intelectuais católicos, desde o Instituto de Ataíde, ao Seu Moroso Lima, que vai compondo esse universo que vai se fundir com esse pensamento positivista militar. E a terceira vertente é a vertente liberal, liberal clássica, no caso, a não intervenção do Estado na economia e um Estado forte intervindo na sociedade. Como a minha preocupação efetiva na tese era estudar os militares positivistas, eu acabei não me dedicando à discussão acerca do pensamento religioso, que eu estou fazendo agora, inclusive, que é o que eu estou trabalhando, e no liberalismo clássico. O que eu procurei mesmo e que me chamou muita atenção desde o início é algo que é muito caro a nós brasileiros, que é um lema positivista, lá do Augusto Conte, da França, que é incorporado no Brasil de uma maneira muito forte, porque está na nossa bandeira, que é as palavras ordem e progresso. ordem e progresso, que são importantes lemas e conceitos desenvolvidos lá pelos positivistas militares, fica dentro do campo militar também de forma latente e vai se transformando com o passar do tempo, em especial na ESG, no conceito de ordem, vai se transformando em segurança e progresso vai se transformando em desenvolvimento, lema da doutrina de segurança nacional, segurança e desenvolvimento. Isso foi o que me chamou muita atenção, a princípio, e eu fiquei batendo nessas questões para tentar comprovar essa minha tese de que esse elemento do positivismo militar estava presente, principalmente a ideia de reginação moral dentro da ESG e depois da composição da disciplina Educação Moral e Sim. Tem um detalhe muito importante que está registrado em praticamente toda a produção intelectual dos artigos e textos produzidos por militares da Proclamação da República e que permanece também, é a ideia de que o militar é moralmente eleito para fazer a regeneração. Eles se autodeclaram superiores morais, porque eles passaram por uma disciplina da caserna, eles passaram por toda uma compreensão social que é ordenada, que é disciplinada, que é hierarquizada, por isso eles são os eleitos para fazerem isso. E eles se consideram, de fato, eleitos moralmente para fazer a regeneração moral da sociedade. Vale uma menção importante, que é um texto do Benjamin Constant, durante a Proclamação da República, durante o processo de Proclamação da República, em que um dos motivos pelo qual ele elenca como responsáveis pela República seria justamente a degeneração moral do Império, carregado de corrupção, de sujeira, e que a República nasceria, essa República nasceria para salvar, para regenerar a sociedade brasileira corrompida pelo Império. Bom, então, essas questões são questões que me motivaram. Para fazer a pesquisa, eu segui dois caminhos. Como eu queria entender como pensavam os militares, eu resolvi procurar uma revista, uma produção intelectual sistematizada, na ideia de tentar pegar o intelectual coletivo, que pudesse sustentar a minha argumentação. Portanto, eu queria uma publicação militar, republicana, que tivesse como elemento fundamental a autonomia do campo, a profissionalização, portanto, aquela discurso que fosse militar e ao mesmo tempo social. Encontro essa revista, que é a Revista Defesa Nacional, durante que eu basicamente mergulho nela durante quatro anos, eu fico quatro anos estudando ela, há uma revista que começa a ser publicada em 1913, no Brasil, feita por um grupo de militares que volta da Alemanha, retorna de um estágio na Alemanha, lembrando que era no período do governo Marechal Ernst, que era um aficionado pelo exército prussiano, mandando pela organização do exército prussiano, manda então esse grupo de militares para lá, esses militares voltam para o Brasil, são três turmas de militares, e a terceira turma, quando chega no Brasil, resolve formar, montar uma revista, que é a Revista Defesa Nacional. Inclusive, eles recebem uma terminologia de início pejorativa, de jovens turcos, fazendo referência ao processo revolucionário turco, mas com o tempo acabou se tornando um elemento de orgulho dentro do campo militar. Agora, por que eu escolhi também a Revista Defesa Nacional? Porque a Revista Defesa Nacional foi se mostrando, para mim, uma importante fonte para compreender a ESG, para entender a ESG. E eu vou dizer por que aqui para vocês, só alguns exemplos. Muitos, talvez a maior parte dos redatores-chefes ou de articulistas da revista, ou foram parar na ESG, ou tiveram algum tipo de importância dentro da Escola Superior de Guerra. Eu vou citar alguns. Primeiro, foi o Eurico Gaspar Dutra, presidente, Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, presidente responsável pela inauguração da ESG, ele era presidente durante a inauguração da Escola Superior de Guerra, e foi redator da revista de 1921 a 1923, redator-chef. A segunda pessoa é Humberto Castelo Branco, outro ex-presidente, primeiro presidente militar do Golpe Militar, de 1964, ex-estagiário da ESG, portanto, ele estudou na ESG, e foi redator da revista de 1929 a 1934, também redator-chef. A terceira pessoa que eu vou citar é o Juarez Távora, também militar, ex-estagiário da ESG, depois que ele se forma na ESG, ele se torna comandante-geral da Escola Superior de Guerra, e é uma figura importante na história brasileira, foi candidato à presidência da República, foi chefe do gabinete militar do Café Filho, foi uma figura que tinha uma importância muito grande dentro do campo político, e foi redator da revista, da Defesa Nacional, de 1951 a 1954, no mesmo período em que ele era comandante-geral da ESG. Esse período, então, o alinhamento dos textos, tanto produzidos pelos estagiários, quanto os textos produzidos pela revista, era impressionante, assim, de ter temáticas iguais, inclusive textos iguais. A outra pessoa que é importantíssima, para mostrar também a relação entre as dois, é o Goulberino Couto Silva, que foi ex-estagiário da ESG, e membro da comissão editorial da revista Defesa Nacional. Outro importante também, que eu não tinha colocado aqui, mas já que mencionou, o Moacir Araújo Lopes, que foi também articulista, escreveu dentro da revista Defesa Nacional, ex-estagiário da ESG, fundador da DESG, e dos pensadores da Comissão Nacional de Morais e Civismo, presidente da Comissão Nacional de Morais e Civismo, posteriormente. Então, eu acho que com esses exemplos fica clara a importância e o alinhamento entre a Escola Superior de Guerra e essa revista, que dava sustentação para tentar entender mais ou menos como funcionava a cabeça desses militares que foram entrando na ESG. O outro caminho que eu segui, além da revista, foi o material produzido pela própria ESG, a carta de princípios, os regimes internos, em especial os regimes de 49, 54, 61, 63, 75 e 83, que foram os que eu me debrucei mais. O regulamento da escola, o manual básico, que são conjuntos de manuais básicos também, e os trabalhos de conclusão dos estagiários e transcrições de palestras e tal. Então, eu mergulhei também na documentação interna da ESG. Só um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona isso, né? A ESG foi criada em 1949 por lei, a Lei 785, do Dutra, no Rio de Janeiro, tendo como responsáveis figuras proeminentes do campo militar. O primeiro grande responsável, que é indicado pelo Estado-Maior das Forças Armadas, é o general Cordeiro de Paris, um herói de guerra, que é uma figura com destaque político também muito grande, muito importante. E outros responsáveis por outras armas, né? O coronel Ismar Brasil, o tenente-coronel Afonso Miranda Correia, o capitão de fragata, Macedo Soares Guimarães, e o tenente-coronel Idálio Sardenberg. Esse, de importância muito grande para a ESG, porque vai ser ele que vai escrever a carta de princípios, que é o primeiro documento que regulamenta o funcionamento da ESG. E nessa carta de princípios, é muito interessante, porque já fica muito clara que o objetivo inicial da ESG é a intervenção na sociedade. Ou seja, não é uma escola do campo militar para formar militares, para formar militares por comando de guerra. Era uma instituição que tinha, dentro do seu regulamento, o objetivo de se formar quadros para atuar dentro do Estado. Em especial, tanto quadros militares quanto quadros civis, porque os cursos eram abertos para civis também. Eu vou comentar isso aqui um pouquinho. Dentro do primeiro objetivo das cartas de princípios da ESG, estava o seguinte, estudar a doutrina militar brasileira, a formulação de uma política nacional e planejamento governamental. Portanto, era desde o início uma instituição construída e pensada para intervenção social. E ficava muito claro nos seus documentos, nos seus regulamentos. A ESG se estruturou dentro de uma cadeia de comando, como toda e qualquer instituição do campo militar. Então, na verdade, apesar do nome escola aparecer ali, não era uma instituição do campo educacional, não era uma instituição do campo militar, não era regulamentada pelo Ministério da Educação, não era regulamentada pelo Estado-Maior das Forças Armadas, com uma vinculação direta à Presidência da República. Portanto, uma instituição de extrema importância. Outra coisa de fundamental, que eu falei, ex-estagiário, que não sei se vocês perceberam, a escola não possui alunos. Um dos argumentos é justamente porque todos são iluminados, não podiam ser a luz, que era sem luz. Então, como são todos iluminados que vão para lá, o termo foi estagiário utilizado. E o importante também, dentro da carta de princípios, reproduzido inclusive pelos discursos, os principais discursos do comando geral, era de que a escola superior de guerra tinha o objetivo de formar a elite. Portanto, só era aceito dentro da escola superior de guerra se fosse representante da elite nacional. Segundo o Juarez Távora, a elite nacional é aquela que tem por direito o dever e o controle do Estado brasileiro. Então, quer dizer, isso era muito claro, que era um projeto elitista, da formação de quadros para atuar no governo brasileiro, na formação de uma política específica, de acordo com os interesses e com as doutrinas da escola superior de guerra. Bom, os cursos tinham umas características interessantes. O curso principal, o primeiro curso criado pela ESG é o curso superior de guerra, que era um curso que, a princípio, ia ser só para militar, mas rapidamente se transformou num curso para militares e civis. Os civis, até hoje, é assim. Para você estudar na escola superior de guerra, você recebe um convite da escola superior de guerra, não dá para você ir lá e se matricular, não é uma escola como outra qualquer, você recebe um convite, e esse convite é feito a dedo, escolhendo quem vai ser, de onde, de que cargo e em que lugar. Eu fiz na tese um mapeamento da quantidade de civis e da quantidade de militares. A quantidade era muito próxima. Eu não anotei aqui de cabeça, mas mais ou menos eram 1.600, em torno de 1.600 militares, de 1950 até 1964, e civis, algo em torno de 900. Isso não era uma diferença muito grande, portanto, existia realmente, de fato, um interesse na formação de quadro civil. Eles traziam argumentos como se fossem os criadores do que tinha de mais moderno em termos de pedagogia. Primeiro, eles dizem que eles são inovadores em termos de método pedagógico. Um método pedagógico de trabalho em grupo, que o brasileiro não sabe trabalhar em grupo, que é individualista, então eles trouxeram isso como novidade. Fizeram os cursos sempre divididos em três ciclos. Um ciclo de assuntos nacionais, o que mostra o interesse também na intervenção social. Um de assuntos internacionais, e aqui vale um destaque, sempre dentro da junta consultiva ou dos órgãos deliberativos da ESG, tinham representantes do Ministério das Relações Exteriores, que, como sabemos, principalmente nos anos 1950, nos anos 1960, estavam ali os representantes da elite. Normalmente, praticamente, o Ministério das Relações Exteriores produzia diplomatas de carreira hereditária. Os filhos de diplomatas seriam, por conta da prova do Instituto Rio Branco. Então, na verdade, você tinha uma estrutura montada em que o Ministério das Relações Exteriores tinha uma importância porque era representante da elite. E o outro ponto, que é fundamental, é os assuntos militares. Esses assuntos militares tratavam desde questões de guerra internacional, de análise de guerra, de análise de conjunturas internacionais, até a discussão de canhão, novidades em termos de armamento, coisas desse gênero. Eles criaram uma estrutura de métodos didáticos extremamente hierarquizada, no qual tudo era medido, até quem ia fazer a pergunta era pré-selecionado nos cursos. O sujeito não podia levantar o dedo e perguntar alguma coisa porque não era permitido. Funcionava da seguinte forma, o método era dividido da seguinte maneira. Primeiro, conferências. Nesse caso, aí eu faço a minha relação com o Santiago Dantas. O Santiago Dantas foi convidado várias vezes para dar conferências lá. Normalmente, civis apareciam no quadro conferências ou palestras. Conferências, palestras. Primeiro conferência, depois palestra, depois debate, depois demonstração, leitura e discussão, discussão dirigida, trabalho de grupo, trabalho de pesquisa, trabalho de turma e trabalho de planejamento. Tudo isso na intenção de construir algo que o Idalio Sardenberg coloca muito claro na Carta de Princípios, que é verdades incontestáveis ou doutrinas. Portanto, a busca de verdade absoluta exige doutrinas. Aí a doutrina de segurança nacional nasce nesse contexto. A estrutura da ESG era, como eu já disse, hierarquizada. Todo o conteúdo era definido nessa cadeia de comando, portanto, saía do Estado-Maior das Forças Armadas, descia para a Escola Superior de Guerra, e ali dentro, no Departamento de Estudos, produzia o material necessário para se ter os custos. fundamental e de extrema importância, a reprodução da doutrina, das doutrinas e dessas verdades incontestáveis aqui. Talvez a mais importante, a mais elaborada, seja a doutrina de segurança nacional, que começa a ser organizada a partir dos anos 50, e, como todos sabemos, acontece pós-1964. Esse caráter doutrinário da instituição acabou criando um determinado modelo de trabalho, inclusive a gente pode verificar isso pelos currículos dos cursos, qual era as disciplinas que eram dadas, qual era os assuntos tratados, que uma das questões fundamentais, e aparecia este termo, tá? Regeneração moral. Então, o termo aparecia nos cursos, aparecia nas cartas de princípio, e, em especial, era um conteúdo a ser discutido dentro desses cursos. Três palavras que compõem o universo positivista, que eu estou falando latente dentro. Regeneração moral, presente com muita força, defesa nacional, com muita força, e educação patriótica, era algo fundamental. Vem também daquele discurso do cidadão-soldado, toda vez ele reaparece nas análises, nos estudos do material da édica. A construção doutrinária da édica, ela passou por quatro momentos, eu, pelo menos, elenquei quatro momentos. Um primeiro momento, que vai de 1949 a 1952, que é o período inicial, que é o período que eu chamo de estudos de conjuntura, que era, basicamente, um trabalho de conjuntura, de análise do que estava acontecendo, e nada muito além disso. A partir de 1953 e até 1967, a predominância era na discussão de segurança nacional e na efetivação da doutrina de segurança nacional, que eu vou explicitar um pouquinho daqui a pouquinho. E de 1968, o terceiro, de 1968 a 1973, em que a predominância era a discussão acerca do desenvolvimento econômico, fazendo um vínculo com a ideia do milagre econômico, de 71, dos anos 70, etc. Depois de 1973 a 1988, que aí tem uma predominância de trabalho em grupo, em que a édica começa a se tornar bastante prescritiva, começa a prescrever propostas, que é bastante interessante também. Dentro desse universo de construção doutrinária, a doutrina de segurança nacional é a mais importante, sem dúvida nenhuma. E eu tentei montar aqui uma chave de raciocínio para a gente tentar entender como é que funcionava a doutrina de segurança nacional, que é produzida dentro da ESM. É sempre feita por uma sucessão de conceitos, e esses conceitos, eles são sempre verdades, são sempre dogmas. Na verdade, é um processo de racionalização mesmo, política, no qual alguns conceitos são pré-definidos como verdadeiros e devem ser perseguidos em termos políticos. O primeiro conceito importante é o conceito de segurança nacional, que é, o conceito de segurança nacional tem que ser orientado pelos objetivos nacionais, que podem ser permanentes, os objetivos nacionais permanentes, que podem ser opcionais ou vitais. Os objetivos nacionais eram definidos pelo Estado, por esta cadeia. Uma vez que o Estado tivesse definido esses objetivos nacionais, ele criaria uma política nacional. Essa política nacional tinha que estar ligada à doutrina de segurança nacional e deveria se aliar aos objetivos nacionais para compor o que os militares chamavam de poder nacional. Bola é a chave de raciocínio. Esses objetivos nacionais, como eu disse, podiam ser permanentes ou opcionais, desculpa, podiam ser permanentes, vitais ou opcionais. Os vitais eram objetivos que, e isso me lembrou muito a fala da manhã da professora Circe, porque era fundamental para eles a ideia de integridade territorial e a relação do indivíduo com o meio. Isso era fundamental na cabeça deles e, principalmente, nos objetivos nacionais. Outra questão é a integração nacional, a integração dos Estados, a ideia de territórios e a ideia de soberania, que era fundamental. E as opcionais, que é interessante, eram as discussões acerca de democracia, progresso, isso era opcional. O poder nacional era empregado na realização dos objetivos nacionais. Então, a ideia básica dessa chave de raciocínio era a conquista e a manutenção de uma estrutura de segurança e desenvolvimento, portanto, retorno à ideia de ordem e progresso. É muito interessante esse raciocínio, porque você fica esperando o tempo inteiro, quando eu estava lendo, eu demorei muito avaliando esses conceitos, tentando ver o que eles queriam dizer de fato. Política é isso, 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 baseado no total. Não existe isso. Na verdade, é uma cadeia de conceitos vazios e que qualquer coisa cabe ali dentro. Então, a imprecisão dos conceitos é uma coisa que é uma marca da ESG. É interessantíssimo que uma tese importante, que eu gosto muito, sobre a ESG, a tese da Wanda Deralta, com a tese do Wilper, dos anos 70, ela fala, ela usa uma frase que eu adoro, que ela diz assim, não haveria interesses e diferenças nenhuma, porque tudo estava vazio em termos de conceitos. É uma frase que eu gosto muito. E, de um modo geral, o que vem marcando essa construção dessa doutrina de segurança nacional, e que também já aparecia lá nos anos 20, na fusão dos militares positivistas, dos religiosos, era um inimigo comum. Um inimigo comum que era o comunismo. Isso fica muito claro nos documentos. O comunista era o mal, que ia corromper o Ocidente cristão, o Oriente ateu corrompendo o Ocidente cristão. Para isso, na cabeça dos ex-guianos, só era possível evitar essa desgraça, que era o comunismo, a partir de um procedimento social efetivo, via educação, em especial, um controle sobre o campo educacional. E é aí que eu faço, que eu chamo na minha tese de projeção dos militares sobre o campo educacional, que é na ideia de inserção dentro da educação como uma forma de conter qualquer possibilidade de avanço do comunismo, em especial, a partir de uma educação regrada, de acordo com os preceitos da doutrina de segurança nacional, mas, em especial, com aquela mentalidade que vem desde o cidadão-soldado, que eu mencionei com vocês, de que é justamente na escola e na caverna onde se forma o caráter e a moral da pessoa. Bom, isso estava muito claro nos documentos. É óbvio que isso acaba construindo uma estrutura na ESG que eu também dividi em quatro momentos, de que forma esses conceitos foram ganhando força e de que forma as diretrizes foram se ampliando. Isso muito porque a ESG vai ganhando força e importância dentro do quadro político nacional. Em especial, quanto mais força e mais poder vai ganhando, mais a inserção da ESG é vista dentro da sociedade, principalmente dentro do campo político. E eu separei em quatro momentos isso. Um momento de 1949 a 1953, em que as teses centrais desenvolvidas nos cursos da ESG eram vinhas do Estado-Maior das Forças Armadas e, dentro da ESG, a única coisa que se fazia era se pensar aquilo e propor uma recomendação qualquer para o governo. Isso era uma característica de 1949 a 1953. 1953 modifica bastante, porque é o período que o Juarez está, está no comando-geral da ESG e é um período em que ele está ganhando força política e bastante representatividade social. De 1954 a 1963, as teses, as diretrizes, elas são estendidas. Portanto, os temas, os assuntos que eram definidos no Estado-Maior das Forças Armadas não eram só sobre temas gerais, quer dizer, todos os temas gerais e subsidiários eram dados à ESG para a ESG dar algum tipo de resposta. Ainda de caráter de recomendação, mas ainda com mais influência, mas ganhando mais influência dentro do campo político. A partir de 1964 é que a coisa ganha uma conjuntura nova. Isso, obviamente, porque o grupo que vai fazer o golpe de 1964 é o grupo ex-guiano. Então, a ESG está com toda a força, principalmente nesse primeiro momento, que é de 1964 a 1967, até a saída do Castelo Branco e depois a posterior morte do Castelo Branco, e toda aquela conjuntura política que se faz a partir de 1968 é que vai modificar um pouco o quadro da influência da ESG. Mas de 1964 a 1968 era tão impressionante que todos os elementos que eram colocados, todas as diretrizes colocadas pelo Departamento de Estudos que vinha do Estado-Maior das Forças Armadas, que colocava qualquer assunto social, político e econômico para ser debatido e ser discutido na ESG, e que a ESG fizesse uma proposta. Nesse momento, de 1964 a 1968, ela deixa de ser simplesmente recomendação, em alguns momentos ele tem até caráter deliberativo. Então, você tinha já, a partir de 1964 a 1968, não só uma influência efetiva, porque fazia recomendações, mas uma influência real. Lembrando que a ESG está no aparelho de Estado de 1964 a 1968. Resumidamente, para a gente poder ter uma ideia geral do que eu estou falando, de 1950, que é o primeiro curso da ESG, 1950, 1950, que é o primeiro curso da ESG, até 1964, a ESG funcionava na organização de doutrinas. Então, propunha doutrinas e fazia recomendação política para o Estado brasileiro. De 1964 até 1985, isso modifica. A ESG passa a ter uma outra característica, que é uma característica de difusão doutrinária, de difundir a sua doutrina, e começa a participar de um processo de prescrição política, de fazer propostas políticas. A ESG, então, ela tinha claramente uma função de intervenção social e via, como eu tentei demonstrar aqui para vocês, a educação como um elemento fundamental para fazer essa difusão, para fazer com que as doutrinas sejam amplamente difundidas na sociedade. E aí, o que é o mais interessante, que é o que eu mais gosto, o que eu mais achei interessante quando eu descobri isso, é que toda a estrutura da ESG, mesmo depois do sujeito fazer o estágio, de fazer o curso, ela continuava funcionando. Ela não acabava no curso. Logo na primeira turma de 1951, que se forma em 1951, é criada a Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, conhecida a DESG. A DESG era uma difusora das doutrinas produzidas e dos métodos produzidos na ESG. Como é que funcionava a DESG? O sujeito se formava, se o sujeito tivesse, morasse numa região, em qualquer lugar distante, ele criava uma delegacia, e nessa delegacia ele reproduzia boa parte dos assuntos e dos cursos que eram dados dentro da Escola Superior de Guerra, num projeto de difusão permanente, em que o sujeito recebia aquelas doutrinas na ESG, depois ele passava para a DESG, quem recebia da DESG fazia uma outra delegacia, ia fazendo uma outra delegacia, num processo de expansão permanente. E é interessantíssimo, porque a DESG, ela só se oficializa, a primeira DESG é de 1951, mas ela só se oficializa em outubro de 1954, com o decreto 36.359, do Café Filho. Exatamente, na queda do Getúlio Bairro. E é justamente quando Juarez Tava é chefe do gabinete militar do Café Filho. Então você começa a ver as artimanhas políticas funcionando, quer dizer, a projeção da ESG para o campo político e com um processo de difusão extremamente amplo. É muito interessante, agora eu vou falar um pouco sobre a DESG, porque a DESG, ela acaba sendo responsável, de fato, pelo projeto educacional. Lembrando que o Moacir Araújo Lopes é um adesguiano, ele monta dentro da DESG o projeto de educação moral e cívica. o general Maci Araújo Lopes, que ele comentou ali. O estatuto interno da DESG funciona o seguinte, olha só os objetivos, vou abrir aspas aqui. Preservar e projetar valores morais e espirituais de nacionalidade, incentivar cada vez mais a amizade e solidariedade entre os seus membros, difundir conceitos doutrinários, estudar conjunturas relacionadas com a segurança e desenvolvimento, com ênfase da defesa nacional, observar os métodos e pesquisas da ESP, além de desenvolver atividades de natureza cultural e educacional. Então, quer dizer, tinha uma ampla atuação, um leque imenso de objetivos, e com esse processo de difusão e de criação extremamente agilizado. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento das ADESGs na tese, de 1954, da oficial, depois da lei, até 1980, existia registrado sede da DESG em 27 estados, nas suas capitais, e representações, delegacias, em 97 cidades. Então, isso de 1954 a 1980. Eu, para ter uma ideia de como é que funcionava a DESG, eu resolvi na tese, em vez de pegar o documento oficial da DESG do Rio de Janeiro, do São Paulo e tal, eu peguei o de João Pessoa, para ver como é que era. E aí, assim, comecei a achar, poxa, que interessante, pensei que era uma coisa específica de lá e tal. Eu tinha realmente alguns detalhes específicos, mas, de um modo geral, eram todos iguais, com alguns pontos diferenciados e de assuntos, de discussões, etc. Mas o mais interessante é que a DESG, na sua carta de princípios, ela diz o seguinte, a DESG atua sem vinculação com partidos políticos, entidades, grupos, associações ou organizações de qualquer natureza. Completamente paradoxal, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, vou caminhando para o fim, já. A DESG, ao meu ver, tornou-se o grande agente de transmissão e reprodução das doutrinas criadas pela ESG. Conforme o governo federal ia endurecendo, principalmente a partir de 1968, a DESG ia produzindo, na sua estrutura interna, mecanismos cada vez mais duros de funcionamento e cada vez tivesse mais eficiência na reprodução da ideia da regeneração moral, que fica muito forte a partir de 1964 e a partir de 1968, e, em especial, a partir de 1969, a partir da Comissão Nacional de Morais e Civis. A ideia principal que passava na cabeça dos adesguianos era enfrentar a degeneração moral da juventude causada por esse inimigo terrível que é o comunismo. Inimigo esse que acaba, que destrói, segundo eles, abre aspas, né? Que destrói, que acaba com aquilo que é de mais puro da população brasileira, que é a sua fé cristã e a sua solidariedade. Então, na DESG, o inimigo externo, o estrangeiro, o comunismo, era responsável por esse processo de degeneração e cabia a eles enfrentar esse inimigo maior. A ideia, então, a partir disso, era que qualquer ideologia estrangeira que viesse do Oriente, que fizesse algum tipo de enfrentamento à ordem ocidental, era o mal, portanto, inimigo, que deveria ser combatido. Outra coisa importante, que é uma referência importante, que, inclusive, aparece na literatura, na Revista Defesa Nacional, de um modo geral, é que, a partir desse período, especificamente a partir de 1964, o campo militar se torna extremamente religioso, muito religioso. só para vocês terem uma ideia, a partir de 1960, a partir de 1964, ganhando mais força, todo o mês, na publicação da Revista Defesa Nacional, tinha um artigo do general Silveira Mello, falando da comparação, fazendo comparação entre os santos católicos e os heróis nacionais. e todo o mês aparecia, o São Jorge, era do Duque de Caxias, eu não sei o que, ele fazendo essas comparações, criando esse imaginário religioso para o campo militar. Outra coisa importante, com relação a essa religiosidade, as vinculações que vão ser feitas, também, pela Escola Superior de Guerra, com a CNBB. Isso é o que eu tenho tentado estudar atualmente, ainda estou começando. Mas o que fazia o vínculo entre esses grupos, que já vinha desde a década de 20, como eu mencionei, é a ideia de que é possível se regenerar moralmente a sociedade pela via educacional. Então, a educação era algo fundamental, de extrema importância. Regeneração Moral pela Via Educacional só tinha um caminho na concepção deles, criar uma disciplina escolar. E essa disciplina escolar foi a disciplina de educação moral e cívica. A educação moral e cívica, que se torna, como o Kleber já falou, se torna obrigatória a partir de 1969, é uma disciplina que tem, dentro da sua estrutura, até quando ele, lendo o dicionário do padre Dávilo, na primeira que eu abri ali foi Soberania, depois eu abri um conto lá que falava sobre serviço militar. E aí toda uma recomendação que existe do valor, da importância do serviço militar no Brasil, do quanto isso melhorou a situação da população brasileira, fazendo elogios imensos, gigantescos, à campanha do Olavo Bilac e da Liga de Defesa Nacional, que criou o serviço militar obrigatório, etc. Portanto, a educação moral e cívica, encerrando mesmo, resumindo, a educação moral e cívica, construída, tendo como instituição principal a Comissão Nacional de Moral e Civismo, foi responsável pela um processo de difusão da doutrina de segurança nacional de um caráter absolutamente que eu acho que ainda não foi definitivamente estudado. A gente precisa estudar mais isso. Onde está, onde foi, qual foi a penetração, quem eram os professores, de que maneira isso precisa ser feito ainda. E, por fim, para terminando mesmo, o Marci Raraújo Lopes, o general Marci Raraújo Lopes, na década de 70 e 76, ele escreve um documento dizendo do medo que ele tinha com relação ao futuro da disciplina de educação moral e cívica, você conhece esse documento? E nesse documento ele fala que se o Brasil não tomar jeito a partir daquele momento, não se colocar na posição correta, que é a posição do mundo ocidental, cristão, em especial o mundo moralmente desenvolvido, o Brasil vai ver uma degeneração novamente. Ele apontava para esses anos 70 na tentativa de tentar reforçar cada vez mais esse discurso. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. O que eu vou estar colocando aqui agora faz parte da minha tese de doutorado, defendida na Universidade Federal Fluminense, em 2008. Na verdade, uma parte da tese, no capítulo 4, em que eu abordo como os movimentos de educação e cultura popular nos anos 60 foram literalmente destruídos pelo regime recém-plantado. Então, a tese trata da história desses movimentos. Então, eu começo no final dos anos 50, analisando como eles surgiram, o contexto em que o país ainda tinha bem mais da metade da sua população analfabeta. Então, a preocupação com o combate ao analfabetismo, ele era, começou, vamos dizer assim, com mais força, a partir dos anos 50, as primeiras políticas mais contundentes surgiram nos anos 40, mas a partir dos anos 50, e sobretudo nos anos 60, é que nós temos uma ação mais decisiva do Estado no combate ao analfabetismo. E no final dos anos 50, e bem iniciozinho dos anos 60, 60, 61, o surgimento desses movimentos. Eu trato na tese de quatro movimentos. O movimento de cultura popular, o MCP, de Pernambuco, a campanha de pé no chão também se aprende a ler, de Natal, no Rio Grande do Norte, o movimento de educação de base, ligado à igreja católica, com atuação, na época, muito grande, no Nordeste, e os centros populares de cultura. Todos nós aqui conhecemos a experiência do CPC, mas não houve apenas um CPC. Na verdade, nós tivemos vários CPCs espalhados pelo país e praticamente todos eles atuaram, além da cultura, na alfabetização de adultos. E junto com o CPC, a UNE, que a UNE também, na época, teve uma campanha de alfabetização. Então, esses movimentos tiveram uma trajetória, infelizmente, muito curta. Eles vão surgir entre 60 e 61 e foram praticamente banidos da sociedade em 64, com a única exceção do MEB, o Movimento de Educação de Base, que deles todos foi o único que conseguiu sobreviver ao golpe, mas aí eu vou colocar em que condições foi essa sobrevivência. Bem, eu não vou refazer o contexto do golpe, mas só situar algumas questões que eu acho relevantes para a gente entender. Nós estávamos, nós, a sociedade brasileira, num período de muita polarização, no final dos, no meados dos anos 60, e a grande questão era as reformas de base. Então, nós tínhamos as esquerdas bastante mobilizadas, defendendo reformas estruturais na sociedade brasileira, uma mudança para algum setor das esquerdas revolucionária da sociedade, e outros setores mais reformistas, defensores de um nacionalismo. Em conjunto, todos esses setores defendiam que era necessário naquele momento aprofundar, realizar reformas profundas na sociedade brasileira que dessem conta de uma maior justiça social. Ou seja, era chegada a hora para esses grupos de divisão do bolo. era chegada a hora de dividir o bolo que era necessário então enfrentamento com o campo que era o contrário às reformas de base. Então, nós temos um período entre 63 e 64 de bastante radicalização política e de polarização política tendo como questão principal as reformas de base. E os movimentos se inserem nesse contexto. Os movimentos, eles não estão fora do contexto, pelo contrário, se nós pegarmos alguns documentos dessa época, com o momento em que os movimentos surgem e se desenvolvem, eles estão bastante antenados com a discussão da conjuntura política da época. Sobre o golpe ainda, nós temos uma discussão aí na historiografia sobre o porquê do golpe, as razões que levaram ao golpe. Não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que vale situar que o golpe militar de 1964, ou melhor, o golpe civil militar de 1964, ele traz duas questões fundamentais. Por que ele foi vitorioso e por que ele foi vitorioso tão rápido? Numa interpretação mais recente, nós temos a visão de que a legalidade muda de mãos em 1964. enquanto em 1961, quando o Jânio Quadros renuncia e há uma tentativa de golpe por parte de um setor mais conservador dos militares, dos ministros militares do Jânio Quadros, há uma resistência muito forte que consegue impedir o golpe, essa tentativa de golpe em 1961. É criada a rede da legalidade, a campanha da legalidade, temos o Brizola como líder desse movimento no Rio Grande do Sul, há um racha no exército com o apoio do terceiro exército já no Rio Grande do Sul à causa da legalidade, então o golpe é derrotado. O golpe é derrotado em partes, já que se se permitiu a posse do João Dular, essa posse foi realizada com a mudança de sistema político de presidencialismo para parlamentarismo. Então, a adoção do parlamentarismo foi a contra-proposta desses militares golpistas que tentaram impedir a posse do João Dular. De toda forma, eles foram derrotados porque não impediram a posse do vice-presidente. Naquele momento, então, a legalidade estaria com as esquerdas. Elas defendiam a posse do João Dular e, naquele momento, a legalidade estaria com elas. Em 1964, essa interpretação defende a tese de que a legalidade mudou de mãos, de que, naquele momento, as esquerdas tinham perdido a bandeira da legalidade. A Frente de Mobilização Popular, com posturas bastante radicalizadas naquele momento, defendia o fechamento do Congresso, a abertura, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, e a adoção das reformas. Então, imediata, há um lema das ligas camponesas muito famoso na época, a reforma agrária na lei ou na marra. Então, que, naquele momento, as direitas conseguiram, perante a sociedade, e aí nós temos toda uma série de estudos sobre o complexo de peso e bade, o papel da mídia nesse processo, de convencimento de que era necessário uma intervenção militar para acabar com a baderna, para combater o comunismo, para combater a corrupção, e isso foi feito e foi vitorioso entre final, 31 de março e 1º de abril de 1964. Então, eu tendo também a concordar com o Gorende, que define o golpe de 1964 nos seguintes termos, o golpe de 1964 foi um contra-golpe preventivo. então, diante de uma grande mobilização popular crescente e que realmente ameaçava o status quo, os militares, com forte apoio de setores civis, deram um golpe antes que pudesse acontecer uma possível revolução socialista, nacionalista, enfim. Bem, o golpe de 1964, ele é um novo tipo de golpe. Por que novo tipo de golpe? Porque nós temos vários exemplos de golpes militares na nossa história até 1964. A própria Proclamação da República, os diversos movimentos tenentistas, a Revolução de 30, foi um golpe militar, nós temos o golpe de 37, nós temos um outro golpe em 45 e de 45 a 64, nós temos a tentativa de golpe em 54, que culmina com o suicídio do Getúlio, nós temos a tentativa de golpe contra a posse do Juscelino Kubitschek em 55, evitado pelo contra-golpe preventivo do Marechal Lott, a tentativa que eu já tinha me referido de golpe em 1961 e finalmente o golpe de 64. Em muitas dessas experiências golpistas anteriores, os militares deram golpe e logo a seguir entregaram o poder aos civis, como em 45, como em 55, então, dava-se o golpe e depois se entregava o poder aos civis. Em 64, nós temos um outro tipo de golpe, um golpe em que os militares derrubam o presidente constitucional e tomam definitivamente o poder. Então, o João Goulart cai no dia 1º de abril, mas o regime democrático iniciado em 1946 cai nos dias seguintes. Então, alguns pontos, a eleição do Castelo Branco, a cassação do Juscelino Kubitschek e, finalmente, a eleição, tanto do Castelo Branco como do Costa e Silva, seriam momentos cruciais para a permanência dos militares no poder. Bem, a estratégia da linha dura, e eu acho que é uma fala importante do professor José Antônio, é de que os militares ontem e hoje não são uma coisa só. Não dá para a gente olhar para o Exército, olhar para as Forças Armadas e achar que eles são uma estrutura monolítica e que ali não há pensamentos distintos, correntes, ideológicas e visões diferentes de mundo. Tanto é que nós enxergamos claramente que, até 1964, pelo menos, nós percebemos uma influência muito grande das esquerdas no meio militar, sobretudo nos elementos de baixa patente, os sargentos, os fuzileiros navais, havia um grande influência dos setores nacionalistas e do Partido Comunista no meio militar. O próprio Luiz Carlos Prestes é uma expressão dessa presença das esquerdas no meio militar. Quanto às direitas, mesmo elas também haviam diferenças. Após o golpe, nós temos claramente dois campos aí definidos dentro das Forças Armadas. Os que defendiam esse modelo de golpe já experimentado anteriormente, ou seja, nós vamos derrubar o Goulart e devolver o poder aos civis, e a chamada linha dura que defendia que aquele momento era diferente e que era necessário, então, a limpeza do Brasil. Qual que era a missão dos militares que tomaram o poder em 1964 de acordo com esse pensamento da linha chamada linha dura representada principalmente pelo Costa e Silva? Nós temos que limpar o Brasil do comunismo e da corrupção. Enquanto nós não tivermos realizado essa tarefa, nós não podemos deixar o poder. Bem, espalharam, 20 anos, ficaram 20 anos e eles não conseguiram limpar nem da corrupção e nem do comunismo. Bem, o governo Castelo Branco, o que eu chamo de operação limpeza, ela tem início logo a seguir ao golpe. Ela não foi pensada, organizada no primeiro momento. Ela foi feita porque havia uma linha clara dos golpistas. Nós precisamos, e esse discurso já era preparado anteriormente, nós temos que limpar o Brasil. Então, imediatamente ao golpe, as forças militares que foram tomando o poder pelo país foram perseguindo, em primeiro lugar, os representantes do governo deposto, então as lideranças trabalhistas ligadas ao PTB e ao governo Goulart, os representantes, os militantes ligados ao Partido Comunista e aos movimentos sociais, seja o movimento sindical, seja o movimento estudantil, seja o movimento camponês. Então, todos esses movimentos sofreram imediatamente o impacto do golpe militar. Então, essa operação limpeza, ela foi pensada para estirpar, imediatamente após o golpe, o comunismo e a corrupção. Bem, essa luta contra o comunismo e a corrupção, ela teve como consequência, um pouco depois, uma hipertrofia, um gigantismo e a proliferação dos órgãos de repressão. E a autonomia desses órgãos de repressão que escapou totalmente ao controle do governo. O governo federal, o governo militar, ele não tinha controle sobre esses órgãos de repressão. Eles tinham uma autonomia e essa autonomia foi extremamente danosa, a sua existência foi danosa. quanto mais deixar com que esses órgãos atuassem sem nenhum tipo de controle, mesmo se tratando de uma ditadura. Bem, a operação limpeza, então, teve início imediato, marcado por prisões, cassações, demissões, torturas, assassinatos, logo, imediatamente após o golpe. Não foi depois de 68, com o AI-5, que nós temos o uso da violência pelo regime militar. ou a violência já foi usada imediatamente após o golpe. E o objetivo é perseguir e articular os opositores ao novo regime. Então, esses membros do governo deposto, os movimentos sociais e as esquerdas em geral. Dois instrumentos básicos da operação limpeza. A ação policial militar, então, prender, perseguir, e os IPMs, os inquéritos policiais militares, que foram instaurados aos montes. Muitos IPMs foram criados. Foram criados um IPM por Estado, então, todo Estado da Federação teve um IPM. IPM de São Paulo, IPM de Minas Gerais, IPM de Pernambuco, IPM da Bahia, cujo objetivo era investigar as ações subversivas em cada Estado. Nós tivemos os IPMs de alguns grupos, algumas instituições, o MEC teve um IPM próprio, por exemplo, o ISEB foi outro órgão que teve um IPM próprio, e pessoas, personalidades, políticos, como os ex-presidentes, João Goulart, JK, Jânio Quadros, todos eles tiveram um inquérito de policial militar específico. mesmo com toda essa onda repressiva, logo inicial, logo após o golpe, esses setores mais conservadores das Forças Armadas estavam insatisfeitos. Estavam insatisfeitos porque os IPMs tinham prazos para serem concluídos e muitos militares não conseguiam concluir dentro do prazo. Então, eles tinham que entregar o IPM sem conclusão. Junto com isso, você tinha ainda, pelo menos até 68, a figura do habeas corpus. E muitos presos políticos, logo, foram feitos presos logo após o golpe, conseguiram sair da prisão por meio de habeas corpus. Muitos. Então, diante disso, há uma insatisfação, mesmo de setores militares mais conservadores, essa chamada linha dura, com o excesso, vamos dizer assim, de liberdade e a falta de instrumentos para perseguir, ou melhor, para limpar o país. De toda forma, essa primeira onda repressiva, ela teve como saldo cerca de 2 mil funcionários públicos exonerados, cerca de 386 políticos cassados e 421 membros das Forças Armadas afastados das Forças Armadas. Em torno de 200 casos de tortura, só em 1964, e 13 assassinatos. Essa foi a primeira onda repressiva. E olha o estrago que ela fez. Agora, essa operação limpeza não durou muito. Ela foi razoavelmente curta, se a gente pensar a durabilidade da ditadura. E, para a linha dura, a sua paralisação, que não foi decretada, mas ela foi sendo feita aos poucos pelo governo Castelo Branco, ela foi um retrocesso. Então, um desvio nos rumos da revolução, abre aspas, democrática de 1964. Havia a necessidade de endurecer ainda mais a repressão. E aí, a vitória da oposição em 65, nos estados de Minas Gerais e na Guanabara, reforçam essa postura desses setores mais conservadores das Forças Armadas. Que era o quê? Aumentar o poder de repressão do Estado. Aumentar o poder de controle social do Estado. Então, nós vamos ter a decretação do AI-2 em 1966 e, principalmente, do AI-5 em 1968, que, para alguns historiadores, como o professor Carlos Fico, por exemplo, foi fruto dessa insatisfação desses setores da linha dura que não estavam satisfeitos com o resultado dos IPMs. Era um instrumento que, para eles, não conseguia limpar o país. Então, você precisava de instrumentos mais fortes e esses instrumentos vêm com o AI-5. Então, essa necessidade de limpar o Brasil do comunismo, da corrupção, ela caminhou até 1968 em duas direções. No primeiro momento, a operação limpeza, que foi o impacto inicial da repressão, e, no segundo momento, a criação, mais ou menos paralelo, a criação do Sistema Nacional de Informações. Bem, esses movimentos de cultura popular, eles foram um dos principais alvos dessa primeira onda repressiva. Antes do golpe, ainda no governo Goulart, eles já eram alvo de muitas críticas por parte dos setores conservadores da sociedade. Tantos militares como civis que já denunciavam o caráter subversivo desses movimentos mesmo antes do golpe. São vários casos de notícias em jornal, declarações de militares. Na experiência de Angicos, em 1963, por exemplo, o Marechal Castelo Branco participa da cerimônia final da experiência do método Paulo Freire e diz, ao final, que aquele método estava engordando o cascavés no sertão. Isso deixa claro o que ele estava querendo dizer com essa frase. Em fevereiro de 1964, um mês antes do golpe, a cartilha do MEB, Movimento de Educação de Base, Viver é Lutar, é apreendida pela polícia da Guanabara e é denunciada como uma cartilha subversiva, antes do golpe. Lembrando que o governador da Guanabara, na época, era o senhor Carlos Acena. Então, a polícia do Lacerda apreende, ainda em um regime democrático, uma cartilha acusa de subversiva, causando aí uma série de debates nos jornais sobre o caráter subversivo ou não da cartilha Viver é Lutar. Há uma questão importante sobre a alfabetização de adultos nesse momento, que é o quê? A Constituição de 1946, é exemplo das anteriores, proibia o voto do analfabeto. Então, numa sociedade que mais da metade da sua população era analfabeta, tinha como consequência a exclusão da participação política de metade da sua população. Então, se a Constituição proibia o voto do analfabeto e metade da população era analfabeta, metade da população maior de 14 anos estava fora do processo político. Então, nós temos aí, antes do golpe, duas mobilizações, muito importantes em relação a isso. Uma, são os movimentos, que vão fazer o quê? Alfabetizar. E com claro o intuito de incluir essa população no processo político. Isso estava claro para todo mundo. Os movimentos não negavam isso. Diziam claramente que era um movimento de democratização da sociedade. De outro lado, parte das propostas das reformas de base dentro da reforma política era a inclusão do voto do analfabeto. Então, as esquerdas atuavam em duas frentes. A campanha pelo voto do analfabeto e o processo de alfabetização de adultos. A participação das campanhas de alfabetização de adultos. Então, é nesse contexto que surge, como já citei, o método do Paulo Freire, que surgem essas campanhas e esses movimentos de educação popular. Uma coisa importante sobre esses movimentos é que eles partiram de iniciativas ou de políticos. O MCP, por exemplo, surgiu em 1960 com a posse do Miguel Arraes na prefeitura de Recife. Ele vai trazer uma série de intelectuais ou ligados ao Partido Comunista ou ligados à esquerda católica e esses intelectuais é que vão criar o movimento de cultura popular. A campanha de pé no chão se aprende a ler, também surgida em 1960, em Natal. Ela foi fruto da ação do prefeito de Jaume Maranhão, que era um prefeito de cunho nacionalista, ele tinha sido militante do PCB, irmão do Luiz Maranhão, que é um desaparecido político. O Luiz Maranhão era do PCB, o Djalma Maranhão tinha pertencido ao PCB nos anos 30 e 40 e o Djalma Maranhão é ele que vai colocar em prática a campanha de pé no chão também se aprende a ler. Nas escolas era proibido o aluno descalço. A campanha, então, vai criar as suas escolas na praia, na areia, e aí não tem como ir de sapato, de sandália, as crianças iam descalços para a escola. Por isso que a campanha de pé no chão também se aprende a ler. E a partir de 62, esses movimentos vão ter um apoio cada vez maior do governo federal, do Ministério de Educação. Um apoio que vai, a partir de 62, 63 e 64, chega ao ponto de 63, esses movimentos irem para o governo irem para o MEC. Então, você tem representantes desses movimentos entrando no Ministério da Educação e transformando aqueles movimentos numa política pública de alfabetização de adultos. No primeiro momento, a criação da Comissão Nacional de Cultura Popular, no segundo semestre de 63, o Paulo de Tarso Santos, que era do PDC aqui de São Paulo, era o ministro da Educação, ele que leva o Paulo Freire para o MEC. E depois, a criação do Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, o PNA, coordenado pelo Paulo Freire no Ministério da Educação. Então, veja, nós temos os movimentos surgindo por volta de 60, 61, e a partir de 62, o apoio do Ministério da Educação, do governo João Goulart a esses movimentos, e a partir de 63, a entrada desses movimentos diretamente no Ministério da Educação e promovendo uma política pública de alfabetização de adultos. Então, eu acho que fica fácil para nós entendermos o porquê dessa repressão rápida e brutal sobre esses movimentos implementada logo a seguir ao golpe. Então, o golpe, os militares ao tomarem um poder, além de perseguirem os trabalhistas ligados ao governo João Goulart, perseguirem as esquerdas de forma geral, o movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento camponês, as ligas camponês, o sindicato trabalhadores rurais, eles também vão se dirigir, dirigir as suas forças contra os movimentos de educação e cultura popular. Pois bem, no MEC, imediatamente o ministro Júlio Sombaki é tirado, obviamente, do cargo, a equipe do Plano Nacional de Alfabetização em Serigipe é presa, eles fogem de Serigipe, de Aracaju, em direção a Recife e são presos em Caruaru. E os relatos que eles recebiam eram de que todo o pessoal do Paulo Freire, todo mundo que usava o método do Paulo Freire, que tinha alguma relação com a educação popular, estava sendo massacrado. então eles resolvem fugir de Aracaju e nessa fuga são presos em Caruaru. O Júlio Sombaki, o ministro da Educação, tem os seus direitos políticos caçados por um ato dia 13 de abril, o golpe dia 1º, dia 13, o ministro da Educação tem os seus direitos políticos caçados e no dia 14, todas as portarias do Ministério da Educação são caçadas, são derrubadas, todas, revogadas, melhor dizendo. Todas elas. Revoga-se todas as portarias anteriores, claramente dizendo que toda aquela política de educação implementada pelo governo Jungular era subversiva e, portanto, não servia ao novo governo. E a prisão do Paulo Freire em junho de 1964. Aí, mesmo que rapidamente, eu vou passar um pouquinho sobre cada movimento. Então, o MCP, no dia do golpe, dois tanques, tanques de guerra, foram colocados no sítio da Trindade, que era a sede do movimento, a sua sede, obviamente, foi invadida, depredada e o material pedagógico foi apreendido como prova de subversão. e instaurado o inquérito policial militar, no caso, comandado pelo coronel, tenente coronel L. Biapina, esse IPM é o IPM exatamente, exato. Ele é o responsável, o Ibiapina é responsável pelo IPM de Pernambuco. E para todas as pessoas que ele tomou depoimento, todas as pessoas que foram presas e fizeram depoimento nesse IPM, ele fez a seguinte pergunta, para todas, e são mais de mil pessoas, o que pensa do MCP como elemento de politização e veículo de luta de classes e por quê? Você podia ser um trabalhador rural, um professor ou médico. Se você foi preso em Pernambuco em 64 e passou pelas mãos do Ibiapina, você teve que responder essa pergunta, devido à importância do MCP. que com a chegada do Arraes ao governo estadual, ele tomou uma dimensão estadual. Então, o MCP, então, ele vai ser praticamente destruído, há uma intervenção, o presidente do MCP, o Germano Coelho, afastado, e o Carlos Federico Maciel toma posse em seu lugar, a primeira medida dele mudar o nome de movimento de cultura popular para movimento de educação popular. em outubro de 64, a Câmara de Vereadores de Recife aprova a rescisão do contrato entre o MCP e a Prefeitura Municipal do Recife. o vereador Vander Kolk, Vanderlei, diz o seguinte, para justificar essa rescisão, por ser pública e notoriamente comunista a orientação e direção anteriores do movimento. E, finalmente, em 1966, é criada a Fundação Guararapes que passa a gerir a educação pública de Pernambuco. Então, é instaurado o IPM 709, o Comunismo Brasil, pelo Coronel Ferdinando de Carvalho, que analisa o livro de leituras para adultos do MCP, julgo, obviamente, como subversivo, porque aparece muitas vezes a palavra povo, a palavra voto, a palavra mocambo. Então, daí, a subversão dessa cartilha do MCP. E o Tenente, Coronel Ibiapina, nas suas conclusões, ele diz o seguinte sobre o Paulo Freire. O relatório afirma que se trata de um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos. Sua atuação no campo da alfabetização de adultos nada mais é que uma extraordinária tarefa marxista de politização das massas. E daí, então, a prisão, o motivo da prisão do Paulo Freire, que sai da prisão em agosto por um habeas corpus e vai para depois para o exílio, logo em seguida, primeiro na Embaixada Bolívia e a partir daí para o exílio. A campanha de pé no chão também sofreu uma forte repressão. Ela foi... O MCP ainda em nome, com esse novo nome, a sua estrutura existiu porque era responsável pelas escolas de educação básica, mas completamente desfigurado. E a campanha de pé no chão, não. A campanha é literalmente destruída mesmo. Então, há um primeiro momento de prisão, uma série de prisões. O prefeito de Jamo Aranho é preso, o secretário Moacir Góz é preso e toda a equipe que participava da campanha, a coordenação, eram sete pessoas, todos eles foram presos, todos eles, por serem coordenadores da campanha de pé no chão também se aprende a ler. E esse era o motivo da prisão, por fazer parte da campanha de pé no chão, que era uma campanha segundo os perseguidores, os militares pós-1964, um elemento de propaganda comunista. E aí nós temos dois processos, o IPM do Rio Grande do Norte, do capitão Enio Lacerda, e uma comissão estadual de investigação, liderada pelos policiais pernambucanos José Domingos e Carlos Veras, o chamado relatório Veras. E chega à conclusão óbvia de que a campanha era subversiva, comunista, pega todo o material pedagógico da campanha, as cartilhas, e para comprovar essa afirmação. A paralisação das aulas, a invasão das escolas, a destruição e apreensão de todo o material pedagógico, de livros, a prisão de toda a coordenação da campanha e o medo, a instalação do medo. Há muitos relatos de ex-militantes da campanha de Pé no Chão Você Aprende a Ler, de professoras, alunos, o termo Pé no Chão desapareceu. As pessoas em Natal não falavam mais isso. Se alguém escutava, ninguém falava com medo de ser escutado e falava, não, ele vai à campanha, ele vai ser preso. Tamanha a perseguição a esse movimento de educação e cultura popular. Como eu havia dito, o MEB é o único que sobrevive, inclusive até hoje, ainda existe um movimento de educação de base. Só que, a partir de 1964, ele sofre uma forte intervenção da hierarquia da Igreja. É o compromisso que a hierarquia católica, mas conservadora, assume com o governo militar para a continuação da existência do movimento, que era da Igreja, mas financiava com o dinheiro público. Ele era financiado pelo governo federal, mas era coordenado pela Igreja. A contrapartida era o quê? Era a intervenção da hierarquia para mudar os rumos do movimento. Então, o MEB vai sofrer essa intervenção logo após o golpe, a prisão de monitores, fechamento de escolas radiofônicas, perseguição de lideranças lideranças e a apreensão do material pedagógico e o afastamento dos principais coordenadores. O Monsenhor Tapajós é o responsável por essa intervenção, ele é designado pela Igreja para fazer essa intervenção e, em junho, agosto de 1964, ele aprova as diretrizes para o funcionamento do MEB. E, entre 1964 e 1966, muitas equipes ainda resistiram de alguma forma dentro do movimento de construção de base. Há muitos depoimentos de ex-militantes do MEB colocando a dificuldade depois do golpe, apesar das dificuldades, tentando manter as equipes e a ação do movimento. Em 1966, o governo tenta romper esse convênio e a hierarquia católica pressiona a Igreja, pressiona o governo Castelo Branco para que esse convênio fosse renovado. Só que aí a moeda de troca é uma intervenção mais decisiva da hierarquia junto ao movimento e, com a renovação do convênio realizado em 1966, a hierarquia faz uma intervenção mais pesada e aí os próprios militantes do MEB definem por fechar as equipes. Então, Pernambuco fecha, Minas Gerais é fechada, a equipe estadual do MEB é fechada e, a partir daí, o MEB se caracteriza e há, paulatinamente, a mudança geográfica do MEB, que atuava, sobretudo, no Nordeste e passa a atuar no Norte do país. Então, os sistemas são fechados a partir de 1966. Em relação ao CPC e à UNE, a ação é muito parecida, nós temos as cenas de depredação e destruição da sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro, a perseguição aos CPCs espalhados pelo país. Aqui eu vou recuperar uma fala, um trecho do Poe, o objetivo dos militares após o 64 era suspender, expulsar, prender e torturar estudantes, demitir professores, invadir faculdades, colocar os policiais nas universidades, nas entidades estudantis, proibir qualquer tipo de reunião ou assembleia estudantil. Nós temos os casos do IPM do Ensino na Bahia, do IPM e do CPC no Paraná, e diversas ações muito consistentes no sentido de que conseguiram realmente acabar com essa experiência dos Centros Populares de Cultura. E como estamos falando em danos, e aí já para encerrar a minha fala, os danos da ditadura à alfabetização de adultos. Primeiro, a destruição dessa importante experiência dos movimentos de educação e cultura popular, que começam em 1960 e culminam em 1964 com o Plano Nacional de Alfabetização. O Plano Nacional de Alfabetização, quando ocorre o golpe, na Guanabara, ele estava para ser implementado, estava na fase de treinamento dos mil monitores, e em Sergipe estava ocorrendo a seleção desses monitores. O objetivo do governo federal era alfabetizar entre 1964 e 1964 cinco milhões de brasileiros. Esse era o objetivo do governo federal. Obviamente, isso assustou setores mais conservadores da sociedade. Qual seria o impacto nas eleições presidenciais de 1965 de mais cinco milhões de eleitores, num total, na época, em torno de 12 milhões? Quer dizer, você vai ter aí de 12 para 17 milhões de eleitores. Então, a preocupação realmente era muito grande. Então, o primeiro dano foi esse, a destruição de toda essa experiência riquíssima. O material pedagógico apreendido como subversivo é de uma riqueza impressionante. A primeira lição do Viver e Lutar, do MEB, é o voto é do povo. Uma segunda consequência também está ligada a isso, que é a prisão, a perseguição, o exílio de diversos educadores e lideranças ligadas aos movimentos, professores, que eram comprometidos com a alfabetização de adultos. Então, o Paulo Freire é um exemplo, mas existem outros que foram ou expulsos do país ou não atuaram mais na alfabetização de adultos. pararam com essa ação depois do golpe. A instauração do medo e a paralisação completa, eu acho que esse aí é um dos maiores danos, por dois anos de qualquer ação do governo federal no âmbito da alfabetização de adultos. De 64 a 67, o governo, de 66, o governo federal não fez nada. na alfabetização de adultos. Não há alfabetização de adultos por parte do governo federal nos primeiros dois anos do regime militar. Tamanha a preocupação dos setores conservadores nessa área. Precisou a ONU e a Unesco chamar a atenção do governo para que em 66 passasse a apoiar a Cruzada EBC e em 67 criasse o Mobral. E a partir daí que o governo militar passa a atuar na alfabetização de adultos. E eu termino com uma frase de uma professora da campanha de pé no chão, a Maria Assunção, que em depoimento posterior, já depois da reabertura política, diz o seguinte, em março houve o golpe e acabou com tudo. Acabou com a esperança da gente. Muito obrigado. Dá algumas referências de e-mail, site, a tese, dá algumas para ficar gravado, por favor. Bem, a tese, é possível acessá-la no site do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, no Banco de Teses do Programa de Pós-Graduação em História da UF, e para contato, o meu e-mail é Wagner, com W, Wagner S. Teixeira, arroba e arroba ponto com ponto BR. Aqui também tem um livro As Repúblicas no Brasil, organizado pelo professor Jorge Ferreira, em que eu publico um capítulo exatamente sobre esse tema, Tempo de Calar, a Ditadura Militar e a Repressão dos Movimentos de Educação e Cultura Popular, que é exatamente essa fala que eu acabei de fazer. e boa parte da documentação que eu usei está no arquivo Edgar Laurenhout, no Unicamp, e faz parte do projeto Brasil Nunca Mais. Então, boa parte dos IPMs que eu trabalhei foram, eu fiz a pesquisa no Edgar Laurenhout, em Campinas, a partir do projeto Brasil Nunca Mais, as fontes documentais que eu utilizei na elaboração dessa parte da pesquisa. Brasil Nunca Mais.